Boa noite amigos do Atletismo, estamos de volta mais uma vez com o Minuto Atletismo e dessa vez para falar de novidade, novidade não Rodrigo, vamos falar de medalha medalha conquistada em 2008 pelo revezamento 4 por 100 masculino É isso mesmo Pepsi, o Comitê Olímpico Brasileiro confirmou a medalha de bronze conquistada pelo quarteto na prova do revezamento 4 por 100 nas Olimpíadas de Pequim em 2008 Os atletas vão receber a medalha numa cerimônia que será realizada no Museu de Lausanne na Suíça Olá pessoal, como vocês sabem, recebemos a notícia da medalha de bronze de Pequim vai ser a minha segunda medalha olímpica, de muito esforço, de muita dedicação e passo para agradecer aqui a todos os envolvidos por mais essa conquista ao Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Atletismo aos meus colegas que participaram do revezamento ao treinador da época, o Jaime Neto Junho, nossos fisioterapeutas, massagistas, médicos todos que estiveram nessa conquista têm a sua parcela de merecimento dessa conquista então eu quero aproveitar e dividir com vocês essa sensação de mais uma medalha olímpica porque não é minha, não vai ficar só na minha casa essa medalha é nossa, é do nosso país É isso aí Rodrigo, e para você entender um pouquinho mais dessa história assim como a equipe feminina de 2008 também foi beneficiada pela punição de um atleta na equipe masculina aconteceu a mesma coisa A Jamaica, que tinha sido a campeã da prova, teve um atleta com teste positivo sendo assim, Trinidad e Tubalo, que foi segunda colocada, se sagrou campeã Japão, que foi a terceira colocada, passou a ser vice e o Brasil foi beneficiado com a medalha de bronze, Rodrigo E é isso mesmo Pepsi, confirmado em tua medalha de bronze o Brasil que naquele ano estabeleceu o tempo de 38 segundos e 24 centésimos que na época foi a sexta melhor marca do mundo o quarteto formado pelos grandes heróis olímpicos agora Bruno Lins, o José Carlos Ocodó, o nosso grande Vicente Lenilson e também o nosso quarentão Sandro Viana E vale ressaltar uma coisa muito importante, Rodrigo já que essa equipe é totalmente do norte e nordeste do país então vai um abraço pra galera do norte e nordeste que faz um atletismo excelente e que foram brindados com essa medalha Sim, com certeza, norte e nordeste com força total não só nos dias atuais mas fazendo história ao longo de todos esses anos na história do atletismo brasileiro Sandro Viana pode, enfim, se aposentar com dignidade O melhor de tudo é isso, saber que de agora em diante eu vou poder olhar pra trás e ir não vou mais poder dizer pra mim que eu levo uma vida em vão que eu realmente me dediquei pra uma coisa que fazia sentido Rodrigo, essa medalha é muito importante para todos os atletas que praticam o jogo limpo Sim, com esse bronze conquistado em 2008 o Brasil fez a sua melhor campanha em jogos olímpicos conquistando três medalhas o ouro da mal-rimagem na prova de salto em distância o bronze herdado pelas atletas do revezamento 4% feminino e agora o bronze do quarteto masculino ao total agora nós temos 17 medalhas olímpicas Rodrigo, essa medalha é bastante simbólica porque além de premiar o atletismo brasileiro em si também os atletas o Kodok já deixou as pistas o Sandro que é um batalhador está ainda competindo o Bruno também que está na ativa e o Vicente especial que assim como o Edson e o André se igualam no número de medalhas por revezamento Sim, para a própria história de conquistas individuais o Brasil que não faz história somente agora mas desde a década de 1980 com o grande Nelsinho o próprio hoje treinador, o professor Nakaya que ao longo desses anos todos vem fazendo história nas provas de velocidade e agora estamos à espera desse Sub-10 que com certeza a gente está na torcida para que em 2019 isso possa acontecer É, de fato isso é inevitável que aconteça até pelo nível dos meninos que estão aí competindo o Vitor Hugo, o Derek, o Jorge e principalmente o Paulo André mas a gente queria aqui também deixar um grande abraço para esses caras que lá atrás começaram essa história com o Nelsinho, com o Nakaya então um foi puxando o outro certamente o Robson veio de uma geração que tinha o Nelsinho antecessor o Robson e o Arnaldo aí depois já tem o André que vem da geração do Robson e do Arnaldo junto com o Edson e com o Claudinei e tem essa geração do Vicente, do Bruno e do Codói e do Sandro que agora tem esses meninos novos que estão aí tudo para continuar essa história brilhante principalmente nas provas individuais E a marca a ser batida ainda é do atleta Robson Caetano como você bem lembrou 10 segundos cravados o atleta mais veloz da história do Brasil e quem se aproxima mais dessa marca é o nosso jovem Paulo André que no ano de 2018 estabeleceu a marca de 10 segundos e 2 centésimos Então galera, esse foi o Minuto Atletismo de hoje falamos um pouquinho desses caras que foram guerreiros dentro da pista e ainda estão aí na comunidade do atletismo exercendo suas funções trabalhando para um atletismo melhor uma boa noite e até a próxima Rodrigo até mais pessoal